O criador e advogado Oziel Bonfim seleciona o marchador para comercialização e também para pista. Marcha picada e batida, linhagem? Várias. E também não tem preferência por um tipo de pelagem. Oziel faz questão de trabalhar para a raça buscando qualidade. Mas ele nunca deixou de lado sua outra paixão, o direito. Qual o segredo para manter as duas atividades? Fazer do aras um tribunal. Veja na reportagem de Felipe Malaco. Durante a sétima expoverão, o criador Oziel Bonfim se destacou com o cavalo desacato de regatas. Já era noite no centro equestre de Arraial da Ajuda, quando o macho foi campeão dos campeões de marcha picada. O criador trouxe ainda outros cinco animais para as provas e teve o melhor desempenho entre os expositores na região de Porto Seguro. Viajamos até o criatório de Oziel, que fica na estrada entre Porto Seguro e Arraial. O nome é sugestivo não por acaso, Aras Tribunal. Além de criador e presidente da Associação da Raça em Porto Seguro, Oziel também é advogado. Logo na entrada do Aras, uma réplica dos tribunais romanos de época. Eu sempre brinco lá em casa com meus clientes, quando eu não estou no escritório, no fórum, eu estou no tribunal. A águia, símbolo da Roma Antiga, também se faz presente junto às figuras de cavalos. Oziel se associou em 2003. O criatório é dividido em duas áreas. No interior da Bahia, em Itajimirim, funciona a área de recria, onde fica a maioria da tropa, formada por 180 animais. Aqui em Porto Seguro estão os animais de elite, por isso a estrutura é toda voltada para o treinamento em pista e comercialização dos marchadores. Todos eles dormem solto à noite, então eles ficam aqui durante o dia e à noite cada um vai para o seu piquete. Nós temos aqui em torno de 20 piquetes em que a gente distribui os animais à noite, eles vivem ali à noite, passam a noite, e alguns inclusive juntos. Você vem para cá mais para trabalhar ou mais para descansar? As duas coisas. Eu concilio e acabou virando uma extensão de toda a minha vida, como eu falei, tudo tem a ver com justiça, com advocacia. Eu acho que é um tamanho que reproduz as copas de marcha e o julgamento para a gente poder fazer aqui no dia a dia o que se faz durante as pistas de marcha, principalmente. Então eu montei mais ou menos a reprodução, a gente faz também a simulação da prova funcional aqui. Então exatamente como a gente vai encontrar no parque de exposições, para poder os animais que saírem daqui já estarem familiarizados com o processo de julgamento que a gente tem nas pistas de julgamento. Com toda a infraestrutura adaptada para a apresentação e comercialização de animais, amostras da tropa do tribunal são comuns aqui no Aras. Hoje, por exemplo, expositores da Expo Verão vieram conhecer os melhores animais do criatório. Entre os destaques da tropa tribunal na amostra estavam Neto do Porto Azul, um pampa de preto de marcha picada utilizado na reprodução. Os potros, julgada e justiceiro do tribunal. O cavalo, inquérito do tribunal, um filho de galante do expoente com a quatiara do Yuri. E o pampa de castanho, inspetor de lusa, também reprodutor do criatório, só que de marcha batida. A tropa dele é uma tropa que a gente vê que é um trabalho em excedência. E priorizando a marcha, buscando uma morfologia melhorada, mas priorizando a marcha que é o que o marchador faz ser o melhor entre todos os cavalos no Brasil. Muita qualidade, animais de alto nível, está de parabéns. Doutor Zé, um grande criador aí, vem surgindo aqui no sul da Bahia. Está 100%. O direito é o meu mundo, o meu dia a dia. O cavalo é a minha paixão. Então, desde o primeiro momento, a ideia foi unir as duas coisas. Daí a escolha pelo sufixo tribunal, também pelos nomes jurídicos, como eu lhe falei, né? Todos os meus animais são jurídicos, nomes jurídicos, né? O advogado, o doutor, o desembargador, o corregedor, o escrivão, o litígio. Foi o primeiro nome que eu registrei na associação, foi advogado tribunal, em homenagem a mim mesmo, né? A minha atividade, a minha profissão e também para criar esse paralelo, né? E um diferencial, né? Também nessa história da justiça e do nome jurídico, uma forma também de fazer um marketing positivo, né? De criar o diferencial na marca tribunal. Este é o Aras Tribunal de Osiel Bonfim, um criatório construído em referência ao direito para produzir excelentíssimos marchadores nos julgamentos da raça. Aras Tribunal de Osiel Bonfim